oi gente tudo bem com vocês bom nesse vídeo vou mostrar pra vocês o jogo secreto que tem escondido no seu celular eu sei que tem esse joguinho android só eu não sei se tem para ios quem tem ios por favor comenta em baixo nos comentários quem tem ios e comenta aqui embaixo nos comentários se tem esse joguinho secreto também lá no ios porque eu nunca meti no ios e nunca foquei em um dispositivo ios na minha vida mas antes vai deixando seu like e se inscreve no canal e se inscreva no canal então bora lá pro vídeo primeiro passo é nesse aplicativo aqui ó chamando para segurar e a thumb dele tá assim você vai clicar vai tá esse monte de opção você vai lá embaixo e vai tá e você vai clicar em sobre o telefone daí vai ter um monte de opção você vai você vai em versão do android vai ficar clicando várias vezes daí vai aparecer esse n aqui você vai ficar segurando só para esse sinal do um emoji proibido o jogo não está bloqueado também tem aqui um dois emojis ensinou um emoji proibido emojis gatinho quando tiver emoji proibido o jogo não tá desativado e quando é tá aparecendo vou dizer que o jogo tá ativado então vamos apertar calma ai gente calma ai gente calma ai gente já volto gente eu tô te dando de tudo pra aparecer os emojis tô segurando apareceu ó o sinal de proibido já tá desativado então você vai pra casa e vai aqui pra baixo espero que tenha aparecendo pra ficar aí tá aqui tem uma opção chamada androide na coquete que é essa daqui ó que vai escrito na coquete quando coloca aqui vai tá lá também de gato e mais vai tá escrito os quatro pontos de interrogação quando tá editado você volta e vai tá gente diz que tava jogando ó ó tá empty dish vai clicar daí vai ter várias comidinhas ó tem pedacinho peixe galinha e doce fica aqui no peixe e vou ficar segurando daí você entra no jogo ó é o jogo e vou colocar todos os gatinhos até você completar sua colação de gatinhos ó tem um gatinho irmão do gatinho a paçoca que é verdade a bianca a gatinha e o anjinho a gente estou planejando em gravar próximo vídeo seja um joguinho chamado fotoworp joguinho muito legal que você transforma a pessoa em um monstro vou mostrar porque é tipo gente é esse aplicativo aqui que vocês estão vendo que eu vou gravar o vídeo ó calma ele é bem legal calma tá calma olha aqui a foto dessa mulher calma desse homem aqui a mulher fazendo um gif ó que tem as opções aqui o cara editando a foto dele e aqui tem fotos de várias pessoas eu não sei quem são essas pessoas mas sei que esse daqui é o pelé dá para reconhecer e aqui tem e esse cara aqui fez várias fotos fez uma colagem dele com várias fotos dele aqui no fotoworp e aqui a professora fez o fotoworp dela mesma ó daí vai ficando piorando olha aqui a foto original daí vai piorando até chegar e aqui o porquinho também fez um facebook dele só que o dele tá no tablet então dá para essa prova que dá bem dá para baixar o fotoworp no tablet aqui o ronaldinho gaúcho tá fazendo o fotoworp dele também no tablet e acabou as fotos então acho que esse aplicativo que eu vou gravar no próximo vídeo olha e tá eu não sei que aplicativo gravar depois desse tô podendo gravar outro aplicativo depois do fotoworp mas eu não sei quais eu vou gravar um aplicativo sei lá não sei eu não sei mas não posso gravar um vídeo de sei lá um jogo não sei calma aí então já que eu gostar desse vídeo deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal tchau até o próximo vídeo muaaaaaa